Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte elétrica, da parte automação. Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que muitos estudantes fazem referente à parte de programação para CLP no que diz respeito à linguagem do tipo bloco. Exatamente como fazer um contato de selo utilizando a função bloco, a linguagem de bloco. E aí no caso eu vou mostrar para vocês, utilizando o software, que é o software do logo, uma versão demonstração. E depois eu vou fazer também um no CadeCimo, já que é um software também muito comum de uso, ele é gratuito e tal. Então depois eu faço no CadeCimo também. O primeiro ponto para a gente entender o que seria esse contato de selo, entre aspas. É muito comum o uso dessa referência por causa dos diagramas elétricos. Então acabou ficando também comum aqui na parte da programação CLP. Eu vou colocar aqui para simular. Então basicamente o que acontece? Aqui a gente tem duas referências para entradas, I1 e I2, e uma referência para saída. E aí no caso o que acontece? Quando eu pressionar I1, que vai ser uma butueira de pulso, a saída deve ficar retida. Ou seja, não vai precisar eu ficar pressionando I1, assim como ocorre em diagramas elétricos, quando você vai utilizar uma lógica exatamente ligada ao contato de selo. Então quando eu pressiono aqui I1, pressiono e solto, a saída já fica ativada. Já fica ativada porque você coloca uma referência da bobina de saída aqui em paralelo com o elemento de entrada. Então quando a gente ativa I1, o sinal lógico chega na saída, muda a condição lógica da saída e esse contato aberto que está com a mesma referência da saída, ele altera a sua condição de aberto para fechado, mantendo, mesmo sem estar pressionado o botão, o sinal lógico chegando aqui na saída. Pode ver que aqui está vermelho, aqui está azul, ou seja, não tem nenhum sinal lógico chegando aqui, a não ser que eu pressione ele I1, mas mesmo pressionando não vai fazer diferença porque o sinal lógico já está chegando lá no final. E aí no caso, eu só consigo cortar pressionando aqui I2, e aí ele corta essa alimentação de sinal lógico e aí reseta o sistema. E esse aqui é o mais comum, que é exatamente utilizando o ladder. E a questão é como fazer essa função em bloco, que aí é exatamente o que eu vou mostrar. Eu vou criar um novo diagrama aqui. Ele já está aqui em blocos, aqui no logo confort, você pode ter tanto o ladder como o bloco. E aqui no caso ele já está em bloco. E aí no caso, o que acontece? Deixa eu descer aqui para... Pronto, a gente vai precisar muito utilizar aqui essas funções, basicamente duas. vai ser a end e a ou, a e e a ou. Ele é o elemento de entrada. Pronto, eu vou pegar aqui o elemento de entrada. Vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, eu peguei esse elemento de entrada, vai ser o I1. Beleza? A gente vai precisar tanto de um I1 como de um I2. Beleza? E aí a gente vai precisar, aqui na sequência, de uma porta lógica do tipo OU. Vou pegar aqui uma OU. Vou colocar aqui. Aqui no caso, uma porta lógica OU. Eu vou conectar esse elemento aqui. Beleza? E eu vou precisar, na saída, colocar aqui saída. Beleza? Aqui é a saída. E vou precisar também de uma end. Uma end. Eu vou explicar como é que vai funcionar. Deixa eu logo montar aqui a sequência. Cadê você? Pronto, uma end aqui. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ligar aqui. Ligar aqui. Beleza? Não, aqui não. Deixa eu cortar esse aqui. Eu vou colocar essa aqui. Para esse aqui. Para esse aqui, ele vai ficar assim. Daqui para aqui. Então, o que é que vai acontecer? Do jeito que está aqui agora. Quando eu pressionar a entrada I1. Ela vai chegar nessa porta lógica. Que é uma porta do tipo OU. Inclusive, para quem não conhece sobre portas lógicas. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre portas lógicas. É só procurá-la na parte CLP. Função lógica. Quando a gente pressionar aqui. O sinal já vai ficar ativo. Já vai mudar a condição dessa porta. Vai sair de 0 para 1. Porque como é uma do tipo OU. Ou seja, se tiver qualquer elemento de entrada ali na sua porta. Ela já vai mudar a condição lógica dela. E aí, ela vai para esse aqui do tipo E. E ele chegando nessa do tipo E. A do tipo E para estar ativada. Ela vai precisar de mais de um elemento. E aí, quem vai fazer a referência com a do tipo E. Para ficar ativada aqui na saída. É exatamente esse aqui. Esse outro elemento de entrada. Que vai ser o I2. Só o que acontece? O I2, ele vai ser o do reset. Então, eu posso dar um duplo clique. Aqui no elemento. E inverter a condição. E aí, no K de cima, isso é diferente. Eu vou explicar quando eu gravar o vídeo do K de cima. Então, eu vou ligar ele aqui. O que é que isso representa? O sinal lógico aqui, ele já está chegando. Só que ele não está processando. Por quê? Dar a saída dessa porta do tipo OU. Precisa de ter um outro elemento para poder gerar a continuidade. Então, eu vou pegar daqui. Colocar aqui. E daqui. Aqui é que está o grande segredo. Eu vou voltar. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui a organização. Acho que vai dar para melhorar. Pronto. Aqui vai ficar. Pronto. Beleza. Acho que aqui está perfeito para entender. Pronto. Então, basicamente, o que é que acontece? Vou dar um zoom aqui. Quando eu pressionar I1, ele vai mandar o sinal para aqui. Esse aqui é do tipo OU. Ou seja, então, mesmo sem chegar a sinal aqui, o sinal lógico vai passar e vai chegar aqui. Só que acontece. Esse sinal na E referente do I2, ele já está chegando. Porque aqui está com a condição invertida. Ou seja, ele já está chegando aqui. Então, quando eu pressionar I1, já vai ter sinal chegando os dois. Obviamente, ele vai mudar a condição aqui e vai mandar sinal para a saída. Mandou o sinal para a saída, o sinal já vai voltar para aqui. Ou seja, ele vai ficar cíclico, fazendo exatamente o contato de selo. Vamos testar aqui. E aí, no caso, você só corta quando apertar I2. Porque quando você pressionar I2, já que aqui está invertido, ele vai voltar para a condição original e vai bloquear o sinal aqui. E aí, ele cancela lá a saída Q1. Vou colocar aqui para simular. Beleza. Então, tem um detalhe aqui. Deixa eu alterar aqui logo. Porque as botoeiras estão como chave, não como pulso. Eu vou dar um duplo clique. Vou vir aqui em simulação. E vou colocar como botoeira de pulso normalmente aberta. Vou alterar aqui também. Porque senão não vai... É importantíssimo ficar atento com isso. Senão, a lógica não funciona corretamente. Então, eu pressionei I1. Vê que a saída ficou ativada. Então, independente do que eu pressione lá de I1, ela está ativada, igual ao contato de selo do lado. Se eu pressionar I2, ele vai cancelar aqui. Por que ele vai cancelar? Porque ele precisa de dois sinais lógicos. E está chegando um já do invertido. E está chegando um do retorno do Q. Da saída Q1. Então, quando eu pressionar aqui, ele vai deixar de ter esse sinal aqui. E no caso, ele precisa de ter pelo menos dois. Então, ele vai cancelar ali a saída. Então, está aí um exemplo de contato de selo utilizando blocos. Tá bom? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Participe também lá dos questionários. A gente está postando uma série de questionários lá. Perguntas, quiz. Direto para você responder. Já verifica lá qual a resposta correta. Só na aba de comunidade. E logo mais a gente faz o vídeo utilizando essa mesma lógica. Só que no caso de cima. Muda algumas coisinhas lá. Tá bom? Então, é isso. Valeu.